Há cerca de um mês acompanhamos o início de um projeto que previa a criação de um drone de reflorestamento. Voltamos para ver o resultado dos alunos da UFR, a Universidade Federal de Rondonópolis. Resultado fantástico! Com os estudos e a tecnologia, foi possível criar este drone gigante, todo feito de madeira. O objetivo é acelerar a recuperação de áreas que foram desmatadas. Este drone será utilizado para a recuperação de áreas degradadas. A ideia é que a gente utilize inicialmente aqui na Universidade para projetos acadêmicos, onde nós temos áreas experimentais, a gente vai fazer alguns testes de altura, que ele vai voar, direção de voo, as linhas de voo, o tipo de sementes. E a ideia é que a gente possa mostrar para o setor produtivo que nós temos uma tecnologia muito interessante para a recuperação de áreas degradadas por meio da dispersão de sementes. A iniciativa surgiu com este engenheiro espanhol, com o objetivo de projetar um drone capaz de plantar milhares de árvores em pouco tempo. Esta foi a primeira experiência no Brasil e o resultado foi melhor do que o esperado. O drone tem a capacidade de cobrir uma área como esta de aproximadamente um hectare em até 10 minutos, tempo considerado muito rápido. Se o trabalho fosse manual, as pessoas levariam muito mais tempo para realizar o serviço e ainda teriam o cansaço físico. O drone vem para facilitar com muita tecnologia todo este serviço e ainda ajudar a reflorestar o meio ambiente. Não é só um projeto concluído, é o primeiro projeto que nós fizemos fora do nosso equipe, é o primeiro no América do Sul. É isso, é incrível também como eles, foram eles mesmos que fizeram todo o trabalho, nós acompanhamos o processo, foi eles que construíram mesmo. Este equipamento criado pesa 10 quilos e chega a sobrevoar 40 metros de altura. Os alunos puderam durante todo o mês participar da montagem do drone até a configuração. Para mim foi incrível a experiência de participar dessas oficinas ao longo desse mês. A gente teve contato com várias oficinas de maneira geral, de pilotização da construção do drone em si e também de alguns processamentos de imagens e dos dados, pós-processamento. Para mim foi muito importante ter esse aprendizado no setor de construção do drone em si, que eu nunca tinha tido contato. A gente pôde participar da parte estrutural, da eletrônica e da configuração e calibração de voo do drone.